Tente descobrir qual é a bala diferente, antes do fim do tempo. O diferente é esse aqui. Conseguiu achar? No Kispanda de hoje vamos jogar com os doces. Serão vários desafios diferentes para você jogar. Se prepare pois só 5% dos jogadores acertam todos os desafios. Número 1. Vamos começar com o nível mais fácil para você pegar o jeito. Tente adivinhar qual é o doce pelos emojis. Quem disse que é ouro branco acertou em cheio? Número 2. Jogo da memória. Memorize os doces. Responde pra mim em que número está o brigadeiro? Acertou quem disse que está no número 5. Número 3. Descubra de qual doce é esse mascote. Acertou quem disse que é da Fini. E você? Acertou? Número 4. Tente adivinhar qual é o docinho diferente. O diferente é esse aqui. Número 5. Ache dois erros nesse docinho antes que o tempo acabe. Aqui estão elas. Bem facinho essa, você não achou? Número 6. Adivinhe o doce em 3 segundos. Bolo de leite. Adivinhe o doce. Doce de batata doce. Tente adivinhar esse. Maria mole. E esse você sabe? Bala de canela. Número 7. Teste de atenção. Olhe atentamente os doces e descubra qual deles não se repete. O que não se repete é esse aqui. Número 8. Tente descobrir qual é o nome desse doce. Vamos lá você consegue. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que é Bubbalô. Número 9. Agora que você pegou o jeito vamos dificultar um pouquinho. Esse é o nível 2. Descubra qual é o doce pelos emojis. Se você respondeu Kanjika, parabéns você acertou. Número 10. Memorize os doces. Essa vai ser difícil. Em que número está a bala? Se você disse número 2 você acertou. Número 11. Descubra de qual doce é esse mascote. Acertou quem disse que é da passatempo. E você? Acertou? Número 12. Encontre dois docinhos diferentes. Vamos lá você consegue. Aqui estão elas. Conseguiu encontrar? Número 13. Jogo dos erros. Tente descobrir os três erros nessa imagem açucarado. Aqui estão os erros. E você? Conseguiu achar a tempo? Número 14. Adivinhe o doce em 3 segundos. Pavê de limão. Adivinhe o doce. Bala de café. Tente adivinhar esse. Arroz doce caramelizado. E esse você sabe? Correto esse quilos. Número 15. Teste de atenção. Olhe atentamente os doces e descubra qual deles não se repete. O que não se repete é esse aqui. Número 16. Tente descobrir qual é o nome desse doce. Vamos lá você consegue. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que é Calypso. Número 17. Vamos dificultar ainda mais. Esse é o nível 3. Descubra qual é o doce pelos emojis. Quem falou bis acertou na mosca. Número 18. Memorize os doces. Nível insano essa hein? Em que número está o bolo? Acertou quem disse que está no número 4. Número 19. Descubra de qual doce é esse mascote. Se você respondeu que é do flopito, você acertou na mosca. Número 20. Tente adivinhar quais são os 3 docinhos esquisitos antes que o tempo acabe. Eles estão bem aqui. E você achou a tempo? Número 21. Descubra os 4 erros nessa imagem açucarada. Aqui estão os erros. Número 22. Adivinhe o doce em 3 segundos. Esse é bom boluni. Adivinhe o doce. Correto é doce de figo. Tente adivinhar esse. Acertou quem disse croissant. E esse você sabe? Esse é marmelada. Número 23. Teste de atenção. Olhe atentamente os doces e descubra qual deles não se repete. O que não se repete é esse aqui. E você? Achou? Número 24. Tente descobrir qual é o nome verdadeiro desse doce. Vamos lá você consegue. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que esse é chicletes. Final do nosso kiss. Vamos ver seu resultado. Se você acertou entre 1 e 10, você foi troféu de bronze. Agora se você acertou entre 11 e 17, você foi troféu de prata. E se você acertou entre 18 e 24, parabéns você foi troféu de ouro. E não esqueça de deixar seu resultado nos comentários. E até o próximo kisspanda.